Esse é nosso segundo vídeo a respeito dos diagnósticos para Covid-19. Eu vou falar dos testes em relação a quando fazer e qual a interpretação do resultado. Para isso, só relembrando, a diferença do PCR dos testes genéticos é que ele detecta a presença do vírus do nosso organismo, enquanto que os exames sorológicos detectam a presença de anticorpos. Eu vou mostrar para vocês aqui nesses gráficos as fases onde cada um desses testes são positivos. Nessa imagem nós temos três fases de diagnóstico. Na fase amarela, o paciente não teve nenhum contato com o vírus e todos os exames são negativos. A partir do contato, começa a fase cor-de-rosa. Nesse momento, então, os testes genéticos se tornam positivos e ficam positivos nesta primeira fase e os testes sorológicos começam a positivar com o IgM e IgA e, mais tardiamente, já na fase verde, com o teste IgG. Aqui a gente visualiza melhor a evolução dos anticorpos. O IgM se torna positivo normalmente a partir do sétimo dia de infecção e, com 20 dias, ele já praticamente desapareceu. Já o IgG se torna positivo em fases mais tardias, normalmente a partir do décimo quarto dia e ele fica positivo nas fases mais tardias. Vamos falar um pouquinho, então, de cada teste. O PCR é aquele que é feito um raspado do nariz e da garganta com cotonete. Idealmente, ele deve ser coletado com três a quatro dias de sintomas e ele é o melhor exame para diagnosticar a presença do vírus e te dizer que você está transmitindo. Ele pode dar negativo em pacientes assintomáticos, mas ainda assim é o melhor exame para diagnóstico. As sorologias mostram para a gente a presença dos anticorpos. No ELISA, onde é vista a presença de IgA e IgG, a gente tem o IgA nos primeiros dias de infecção, em geral entre cinco a sete dias, mas ele pode ser um falso positivo se presença isolada. Então, sugere-se sempre repetir se estiver só IgA positivo. Já o IgG significa uma infecção mais tardia, ele tende a ser mais positivo a partir de 14 a 20 dias, indica uma infecção depois desse período. No método de quimio-luminescência, o CLIA, é diagnosticada a presença do IgM e do IgG. O IgM funciona mais ou menos como o IgA, com a diferença que ele é mais específico, ou seja, quando ele vem positivo, a chance de ser realmente uma infecção por Covid é mais alta do que o IgA. E o IgG é o mesmo significado, uma infecção um pouco mais tardia, depois de 10, 15 dias. Esses dois métodos, o ELISA e o CLIA, são realizados em laboratório através da coleta de uma amostra de sangue. E por fim, nós temos os testes rápidos. O teste rápido pode ser realizado só com uma gota de sangue, mas ele tem maior sensibilidade quando ele é realizado com o soro, através também de uma coleta de sangue e realizada num laboratório. A vantagem dele, em relação aos outros dois tipos, é que o resultado é muito mais rápido, mas o significado da presença dos anticorpos é a mesma. Então, aqui uma interpretação destes testes sorológicos. IgM ou IgA negativos com IgG negativo significa que você não teve infecção e pode repetir o teste em 7 dias. IgM ou IgA negativos com IgG positivo significa que provavelmente você teve uma infecção pregressa há mais de 10 dias, mas não é garantido ainda que esse anticorpo te causa uma proteção. IgM ou IgA positivos com IgG negativo pode significar uma infecção recente e é sugerido repetir o exame em 7 dias para verificar se já há presença de IgG. E por fim, IgM ou IgA positivo com IgG positivo também significa uma infecção recente, mas já com a presença do anticorpo IgG, que também, novamente, não garante que você está protegido e para sempre. E qual é o conduto, então, em cada um desses casos? PCR positivo, isolamento estrito por 14 dias, já que você é contaminante. Deve sair do isolamento após 14 dias com mais de 3 dias sem nenhum sintoma. IgA positivo ou IgM positivo sem IgG, também infecção recente, isolamento estrito por 14 dias, mesma conduta. Somente IgG positivo sem IgM ou IgA tem o menor risco de transmissão, porque provavelmente a sua infecção tem mais de 14 dias. Mas se você tem dúvida da data do contágio, vale a pena manter o isolamento de pessoas mais vulneráveis e de risco por alguns dias. Já na presença de exames negativos para anticorpo e PCR, quer dizer que você não teve contato nenhum e é susceptível a ter a infecção a qualquer momento. Uma dúvida que muita gente tem é quando testar a pessoa assintomática. Para testar com PCR, que vai mostrar que você tem o vírus e você está contaminando outras pessoas, pode ser feito, por exemplo, para evitar contaminação em eventos, por exemplo, um evento esportivo, na entrada de um país onde eles querem saber se você vai ou não levar a doença. Por exemplo, na necessidade de contato com uma pessoa vulnerável que está fazendo um tratamento oncológico ou tem alto risco e esse contato é inevitável. Para profissionais de alto risco, por exemplo, na abertura de uma indústria onde você quer saber se seu funcionário está positivo ou não e pessoas que têm um contato certo com um sintomático depois de 5 a 10 dias desse contato. E quando realizar sorologia em pessoas assintomáticas? Quando a pessoa teve algum sintoma há um tempo atrás, mais de 10 dias e ela quer saber se esse sintoma foi ou não da Covid-19. Quando ela teve um contato com alguém sabidamente positivo há mais de 14 dias e também quer saber se ela teve ou não a infecção ou, em alguns casos, por uma curiosidade simples para saber se ela já tem ou não um anticorpo. Mas, obviamente, isso é mais controverso se vale a pena investir no exame em relação à curiosidade. Uma coisa essencial é o acompanhamento de um médico, tanto para a realização do pedido do exame quanto para a interpretação dos mesmos. É fundamental, então, que você seja acompanhado por um profissional.